Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muito bom estar com você, obrigada pela sua companhia aqui todos os dias. Também no nosso programa e também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada também pela sua participação aí nas redes sociais, curtindo a nossa página do Facebook, mandando as suas opiniões. Isso é tão bom gente, isso nos alimenta, isso faz a gente se sentir mais forte e com a certeza de que está aí cumprindo a nossa missão de levar conteúdo relevante até você, de abençoar a sua vida. E importante, vocês sabem, eu gosto de frisar que nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos um grupo de pessoas que entendendo a nossa missão, sabendo que o que a gente faz aqui é falar do amor de Jesus, essas pessoas nos apoiam, nos sustentam em oração e também nos apoiam financeiramente com aquilo que podem, o valor que podem efetivamente, mas que faz toda a diferença e nos ajudam a nos manter no ar. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, queridos semeadores de boas novas, que a graça e a paz do Senhor esteja em todos os dias da vida de vocês e que o Senhor possa atender o desejo dos seus corações. Que essa chama de semear no reino de Deus, ela se mantenha acesa por muitos e muitos anos. E a todos vocês que nos acompanham, o nosso mesmo desejo, que a graça e a paz do Senhor acompanhem vocês e lhes traga bênção em todos os dias e em todos os momentos. No Cabeça para Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema da maior relevância. Gente, segundo a Agência Nacional de Saúde, só no último ano, mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros precisaram abrir mão dos seus planos de saúde em função da crise em nosso país. Não é novidade para ninguém. E aí não tem jeito. Diante de uma necessidade de atendimento médico, tem que procurar a rede pública de saúde. Só que, embora a saúde seja uma prioridade, um bem essencial, uma obrigação do governo, no nosso país, a saúde pública, ela está efetivamente enferma. No programa de hoje, a gente quer refletir sobre a saúde no Brasil e queremos entender, tentar entender, quando foi que a saúde perdeu prioridade para o nosso governo. Começamos com o nosso informativo. Um estudo internacional avaliou a qualidade e o acesso à saúde no Brasil com a nota 64,9 na posição de número 89 entre 195 países. A pesquisa se baseou na ideia de que é possível avaliar os serviços de saúde através do número de mortes por doenças evitáveis com tratamento médico adequado. Foram incluídas 32 doenças consideradas evitáveis. Em relação às enfermidades que podem ser prevenidas por vacinação, como difteria, coqueluche, tétano e sarampo, o Brasil possui notas acima de 90. Porém, recebeu notas baixas em infecções respiratórias inferiores, distúrbios neonatais, leucemia, doenças biliares e da vesícula, e doenças renais. O Brasil ficou atrás de vizinhos da América Latina, como Chile, Uruguai, Peru e Argentina. Em relação aos colegas dos BRICS, bloco formado por países emergentes, a saúde brasileira é mais bem avaliada que a da África do Sul e da Índia, mas ficou abaixo da China e da Rússia. Saúde no Brasil, né? A gente vai falar sobre isso hoje, queremos refletir sobre o momento que vivemos. Interessante, né? Quero confirmar essa notícia com os meus convidados, essa informação, mas parece que o Brasil é o país que menos investe em saúde em toda a América. Triste isso, não é não? Hoje a gente quer entender quando que o Brasil deixou, né? Quando que a saúde deixou de ser prioridade para os nossos governantes, uma vez que em toda a campanha política, ela aparece como pano de frente. É um dos principais itens tratados por todos os candidatos. Mas na hora que eles ganham, parece que isso é esquecido. E nos remete a uma realidade que ela é, no mínimo, triste. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o doutor Jorge Darzi, ele que é presidente da Federação Nacional dos Médicos. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente, doutor Darzi. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar desse importante programa da televisão brasileira. Obrigadíssima, né? E falar sobre saúde, que é essencial. O povo sofrendo aí, muito, né? Com a falta de atendimento médico. Isso nos entristece muito, mas vamos conversar sobre isso. Isso aí, perfeito. Quero apresentar para vocês também, né? O doutor Alexandre Milagres, vocês também já o conhecem. Ele é pneumologista, militante da área de saúde. Sempre um prazer também tê-lo aqui, doutor Alexandre. Para a gente também, para a gente também. A gente adora a TV Boas Novas. Grande canal de comunicação para a gente levar aos temas de saúde. Bacana, bacana, né? E é isso, a gente está vendo aí tantos brasileiros desempregados, né? E aí, na hora disso, a gente vai cortando aquilo que parece menos prioridade. Uma das primeiras coisas que se corta. Vamos dizer a segunda. Vai cortando TV a cabo, vai cortando não sei o que. É plano de saúde. Corta plano de saúde. A gente tem esse dado aí, mais de 1 milhão e 300, só no último ano. O brasileiro deixar de ter plano de saúde na expectativa de poder ser atendida pelo sistema público de saúde. E aí, a gente se depara com um sistema enfermo. Completamente enfermo. Que grau de 1 a 10? Que grau de 1 a 10 a gente pode dar para o nosso sistema de saúde aqui no Brasil? Bom, eu acho que, primeiro, é preciso esclarecer quando você fala que as pessoas deixaram, como se elas estivessem abandonadas por opção. Na verdade, o que nós temos no Brasil, o chamado sistema da saúde complementar, que é esse sistema formado pelas operadoras e seguradoras de saúde, Hoje, o que nós temos nesse contexto é uma grande maioria de planos coletivos, planos de empresas. Então, essas pessoas recebem um benefício da empresa, tendo acesso a um plano de saúde. É claro que esse benefício, ele repercute na redução do pagamento de impostos, que essas empresas se beneficiam pelo fato de dar um plano de saúde para quem trabalha nessa empresa. E, na verdade, com a crise, como você mesmo disse, com o grau elevado de desemprego, Então, milhões de pessoas hoje estão desempregadas, são quase 13 ou 14 milhões de pessoas desempregadas. Uma boa parte desses desempregados tinham um plano de saúde quando estavam empregados. E, no momento que eles são demitidos, eles perdem a oportunidade de ter um plano da saúde suplementar. Então, na verdade, as pessoas não abriram mão porque quiseram ou porque foram obrigadas a isso. Na verdade, elas perderam a oportunidade de ter o plano pelo fato de ter sido desempregada, ter sido demitida da empresa. E é claro que essa situação repercute no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, porque é um contingente que antes estava sendo amparado, estava sendo assistido pelo chamado sistema da saúde suplementar. Agora, o problema é que o sistema público, ele é um direito constitucional. Mesmo que você tenha plano ou não tenha plano, você deveria ter um sistema capacitado para dar atendimento a todas as pessoas. Garantia de atendimento. A garantia constitucional está escrita com letras maiúsculas. Quer dizer, é uma das conquistas da Constituição de 88, o direito à saúde. Agora, como você mesmo disse, ele é um direito, mas ele é dever do Estado. Então, cabe ao Estado garantir, prover a saúde do cidadão brasileiro. Isso é que nós não temos visto no Brasil nos últimos anos. Então, nós temos visto um direito constitucional que está consagrado na Constituição Federal, nas letras da Constituição Federal, mas, na prática, esse direito tem sido negado de maneira, eu diria, até criminosa pelo poder público, porque nós sabemos que uma grande parte dessa população depende exclusivamente do sistema único de saúde, não tem outra opção e esse sistema, lamentavelmente, não consegue dar essa garantia de atendimento a essa população e muitas pessoas, lamentavelmente, acabam morrendo sem ter a oportunidade de tratamento. Isso é genocídio, isso é crime previsto no Código Penal. Verdade. Essas pessoas, embora tenham essa questão, é fato, como o senhor está dizendo, elas perderam o emprego e, consequentemente, os planos de saúde, mas, na verdade, aí, nessa situação de insegurança, elas não pegam, não tiram dinheiro desse dinheiro que resta para investir em plano, porque a gente olha para o mercado, insegurança, não sabe o que vai acontecer, segura essa grana, em vez de pagar um plano de saúde, vai optar pelo sistema. Mas, Celeste, é bom a gente lembrar que, antes do que a gente está chamando dessa crise financeira que o país está vivendo agora, essa crise econômica, três quartos da população brasileira eram atendidos pelo SUS. Ou seja, na verdade, nós estamos falando dessa migração da medicina privada para a pública, mas isso é um percentual da população muito pequeno em relação ao que já fazia uso exclusivo da medicina pública. Quer dizer, nós temos um país de 200 milhões de habitantes, pelo menos uns 150 milhões já só utilizavam o SUS como sua forma terapêutica exclusiva. E sempre tivemos hospitais de atendimento de excelência, né? Sempre tivemos, só que isso vem se perdendo, se perdendo cada vez mais, e hoje a gente acaba entrando mesmo num sistema onde o atendimento é absolutamente precário, absolutamente precário. Infelizmente, muitas vezes a gente tem que pensar como cidadão que talvez não faça muita diferença para os nossos políticos, porque eles têm uma garantia, eles têm um atendimento, né? Eles têm, talvez, a bolsa hospital, bolsa remédio, bolsa acompanhante, bolsa tudo, e não conseguem perceber ou se colocar no lugar da população para entender essa carência, né? A ideia que a gente tem da importância da medicina pública, eu sou um defensor da medicina pública, como você me apresentou como militante, né? Eu sou um ativista de uma série de movimentos, e em todos os movimentos dos quais eu faço parte, a gente vê que a medicina pública é a capitã, né? Seja, por exemplo, eu sou militante da questão do acidente de trânsito, quase que 100% dos acidentados do trânsito, e aí você pode pegar outros acidentados do trabalho, quando sofrem um acidente, eles procuram as emergências públicas, né? Quando a gente tem, por exemplo, a Olimpíada que teve em Londres, uma das coisas que fez parte da festa de abertura e de encerramento foi um elogio, fez parte da coreografia, o NHS, que traduzido seria o sistema hospitalar, o sistema de saúde inglês, quer dizer, o povo brasileiro, ele já elegeu a saúde como a sua prioridade, e nós temos que valorizar o SUS, o SUS está fazendo 30 anos, eu tenho de formado, eu me formei em 78, quase 10 anos antes do SUS, e eu estudei numa escola federal, estudei medicina numa escola federal, então eu também já participo da medicina pública desde a minha formação, então são mais de 40 anos com a medicina pública, e a olhos vistos nós estamos vendo uma piora do sistema. A gente lhe apresentou como militante aqui, até no sentido de incentivar cada brasileiro a ser um militante também. Porque precisamos ser, nós precisamos defender os nossos direitos, e para defender esses direitos a gente tem que acompanhar políticos, exigir, exigir o que a gente precisa, porque só assim é que a gente pode ter o mínimo de garantia de que alguma coisa possa se alcançar. O sistema não é uma benesse, é uma obrigação, está na lei. Então nós temos que cobrar das nossas autoridades aquilo que é a obrigação do Estado brasileiro fornecer ao cidadão brasileiro. Essa degradação, eu costumo dizer que ela é criminosa, não se justifica, porque se você pegar o orçamento da União e ver quanto que o governo, quando faz a proposta orçamentária ao Congresso Nacional, destina para pagamento das dívidas, da dívida pública, é algo que ultrapassa a casa do trilhão. Quer dizer, os banqueiros estão sempre garantidos na hora que se organiza o orçamento federal. Quando você vai para a rubrica da saúde e da educação, você vê que do montante gira em torno de 3,5%, 4% para a saúde e para a educação, que são direitos garantidos na Constituição. Quer dizer, a prioridade, o governo já define de antemão. Quer dizer, eu não vou investir em saúde, eu não vou investir em educação, mas vou garantir que os juros da dívida pública sejam pagos em dia. Quer dizer, essa inversão de prioridade, ela gera uma distorção do sistema, ela gera uma crise profunda desse sistema e doença, ela não espera, né? Ela acomete o indivíduo, se o indivíduo não estiver preparado para enfrentar aquela doença, ele sucumbe e se ele precisar de assistência, numa crise como essa, ele sofre as consequências de não conseguir o atendimento necessário. Quer dizer, a situação nossa, não precisamos de um especialista para entender o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje, salta aos olhos, acho que o nosso telespectador entende perfeitamente disso, porque a grande maioria dos nossos telespectadores usam o Sistema Único de Saúde e quando ele vai usar, ele já percebe na porta da entrada já os sinais dessa degradação, dessa omissão do poder público em não garantir que aquele sistema funcione de maneira adequada. Pois é, esse é um ponto que o senhor levantou, da questão dos investimentos, eu queria entender um pouquinho mais com vocês também, falei um pouco antes essa posição que o Brasil é o país que menos investe em saúde em toda a América. Como que a gente chega a esse ponto, desse nível de investimento? E se a gente considera investimento per capita, esse investimento leva em consideração as pessoas que usam o plano de saúde, esse cálculo por pessoa, leva em consideração aqueles que têm plano de saúde, porque se leva, piorou muito, na medida em que muita gente voltou agora e está dependendo exclusivamente do nosso sistema de saúde. Mas eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, então dou uma paradinha e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, querido. Falando sobre a saúde aqui no Brasil, nesse momento, né? Uma saúde que anda tão enferma e deixando toda uma população aí absolutamente carente. Como é que fica essa questão do investimento per capita? O investimento do governo parece que não tem nenhum tipo de prioridade para a saúde. Dá para você sinalizar, por exemplo, qual é a estratégia do governo quando ele corta, 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 verba para a saúde diante do quadro que a gente já tem? A saúde é um bem, vamos dizer, é o bem maior da comunidade, do cidadão. Mas ele, evidentemente, ela não é a prioridade dos sucessivos governos. Como você bem disse, na época da eleição, a saúde aflora no discurso. E por quê? Porque as pesquisas são feitas junto à população e a população identifica a saúde como seu problema maior. Então, o político, na hora de se eleger, ele normalmente quer o voto da população em cima, ele quer se identificar com a necessidade do cidadão. E aí ele fala muito sobre saúde. E a saúde é uma questão complexa. Não é... O nosso subfinanciamento, o subfinanciamento que a saúde recebe é um dos problemas que a gente tem. A gente também tem uma questão de má gestão, de má compreensão do que é preciso ser feito. A gente tem um nível também de corrupção dentro do sistema que é absolutamente estratosférico. Basta a gente identificar... Nós temos hoje ex-dirigentes da saúde presos. Não só no Rio de Janeiro, mas também no Rio de Janeiro, onde a gente tem problemas gravíssimos de gestão. Uma das coisas que a gente percebe que poderia amenizar a crise é se durante algum período a gente conseguisse investir efetivamente em prevenção. Então, se a gente tem um sistema que não consegue dar conta das suas mazelas, o ideal seria que a gente reduzisse o número de mazelas e investisse pesadamente em educação da comunidade, em comunicação e saúde. Agora a gente está tendo uma compreensão. O Conselho Nacional de Saúde, pela primeira vez na sua história, abriu as portas para um seminário sobre comunicação e saúde. Então, a comunicação e saúde que nós estamos fazendo aqui, agora, no seu programa, e o seu programa sempre abre as portas para isso, não é feito adequadamente pelos governos. Os governos não informam quais são os sinais das doenças, como evitar determinadas doenças. Pesadamente, como outros países fazem, países mais ricos do que a gente, entende que você comunicar em saúde é fundamental. Então, nós temos que também ver que prioridades nós estamos dando. E muitas vezes, a gente tem que mudar o foco de ação. Não sei se o Jorge concorda. Não, perfeito. O problema do sistema é que ele está totalmente desestruturado. O cidadão, nós já tivemos no país, e o Alexandre deve lembrar disso, nós já tivemos um período em que o sistema funcionava muito melhor do que ele funciona hoje. Ele formou em 78, eu formei em 74. Nós temos uma diferença pequena de tempo de formado, mas nós, no nosso início da nossa vida profissional, nós trabalhávamos em hospitais que nunca estiveram 100% em situação de funcionabilidade, mas nós tínhamos hospitais que funcionavam com uma certa resolutividade. Nós tínhamos unidades que eram centros de referência. O presidente da República, quando vinha ao Rio de Janeiro, tinha um hospital público, que é o Hospital Servidor do Estado, que funcionava como referência para atendimento do presidente da República, caso ocorresse alguma coisa aqui na sua visita ao Rio de Janeiro. Ora, nós tivemos já também centros de excelência do tratamento de queimados no Hospital do Andaraí. Tivemos... Transplantes, sem bom sucesso. Hemorragia Digestiva, também no Andaraí. Que acabou de ser fechado. O bom sucesso que fazia transplantes de rim e de fígado. Cirurgia Cardíaca, no Instituto Estadual de Cardiologia, ali, o Aloysio de Castro, no Maitá. Enfim, nós já tivemos, no Rio de Janeiro, unidades que eram referência para o Brasil todo. Hoje, lamentavelmente, esses centros de referência, eles perderam completamente a sua condição de atendimento. quer dizer, deixaram de ser centros de referência. Agora, é bom fazer sempre um registro, né? Quer dizer, nós ainda temos no Brasil equipes altamente competentes. Isso a gente não pode, a gente não pode dissociar da crise a competência desses profissionais. nós temos profissionais de elevada competência, profissionais que são reconhecidos internacionalmente, por exemplo, na área da emergência. Nós temos emergencistas no Brasil que causam inveja aos emergencistas de outros países. Por quê? Porque aqui nós temos uma equipe muito bem treinada, muito bem preparada para dar o atendimento nesses hospitais de emergência do Brasil, em especial até no Rio de Janeiro. Agora, essa questão da competência profissional, ela esbarra na falta de condições de trabalho. Perfeito. Tem um médico que escreveu um livro agora recentemente chamado Sob Pressão. Esse médico retrata nesse livro as experiências dele como médico de emergência, as dificuldades que ele teve para poder desempenhar a função dele como emergencista. Agora, essa situação ela não ocorreu à toa, né? Ela ocorreu porque o objetivo dos governos que sucederam foi exatamente esse, degradar o sistema público para tentar transformar o privado como opção. Nós já ouvimos da boca do ministro da Saúde que é mais importante hoje o governo federal lançar um plano popular de saúde com a mensalidade mais baixa do que ele fazer a defesa do sistema único de saúde. Quer dizer, quando a gente tem um ministro da saúde desse quilate, dessa importância, dessa responsabilidade, vir a público e dizer que era importante que o governo patrocinasse ou subsidiasse um plano de saúde popular para que a população pudesse ter acesso à assistência à sua saúde, nós já temos a noção exata do que pensa o governo sobre a questão da saúde pública. Doutor Dássio, você estava falando nessa questão de atendimento de emergência, me chamou a atenção de ver que naquele último ataque, acho que no último, ataque terrorista em Paris, decorrente daquilo, estavam falando no desenvolvimento e capacitação de médicos para atender emergências, é um único centro que capacita médicos, tanto que eles tiveram que levar as pessoas para esse centro, enquanto que aqui no Brasil a gente vê que em todos os nossos hospitais esse atendimento ele é feito de forma rotineira, a gente está falando de capacidade, a gente está falando sim de competência profissional. Eu tenho um colega que atendeu um baleado, um italiano, um turista baleado e o italiano pediu para um colega italiano vir ao Brasil para acompanhar o pós-operatório dele, ele foi operado no Hospital Municipal Miguel Cotto, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e o tempo que o paciente ficou, o colega italiano também ficou e ficava dentro do hospital assistindo cirurgias. Ele disse que depois de 15 dias quase que abrigado no Hospital do Miguel Cotto, que ele viu mais cirurgias de perfuração de projetil, de fuzil e balas de vários tipos do que toda a vida dele na Itália, quer dizer, ele ficou encantado com a habilidade dos nossos cirurgiões, da capacidade técnica dos nossos cirurgiões em cima, infelizmente, também de uma prática numa cidade ainda violenta como o Rio de Janeiro. Mas uma das coisas que eu acho que esse programa também é importante para a gente levantar essa bola é que se nós temos hoje equipes bem capacitadas, bem treinadas, técnicos de excelência, de referência, é porque a gente teve formação para esses profissionais. O que está acontecendo hoje? As escolas médicas, os principais hospitais de ensino médico do Rio de Janeiro e de saúde em geral estão quebrando. Os serviços que o Jorge Darza acabou de mencionar como referência em queimados, o Hospital Federal do Andaraí, referência em transplante, o Hospital Federal de Bom Sesso, eles estão quebrando. O centro de queimados do Andaraí acaba de ser fechado. Quem é que vai informar os especialistas em queimados? A gente está com dois problemas sérios nessa linha, né? As nossas universidades, os centros de educação sendo fechados e os centros de prática também sendo fechados. E aí você não tem nem a formação mais teórica e nem o desenvolvimento da habilidade, do conhecimento prático ali, né? E aí a gente vai entendendo um pouco a falência total desse sistema. Chama atenção, para isso que vocês estão colocando, que muitas vezes a gente fala muito em salário, 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 mas não é só a falta de pagamento de salário que impede os bons atendimentos médicos, na verdade a falta de estrutura nos hospitais. A gente tem médico trabalhando e muito, né? E muito para poder fazer muito mais com muito menos, tirar recursos de onde é inimaginável, usando criatividade, usando seu conhecimento para poder salvar vidas, porque a gente não tem aí os insumos básicos muitas vezes para poder garantir esse tipo de atendimento. Se o salário fosse a causa principal, vamos dizer assim, da manutenção de uma unidade a ficar aberta ou fechada, as unidades já estariam fechadas, porque o que se paga a um profissional é muito pouco diante da responsabilidade que ele assume. Na verdade, a grande motivação que leva esses profissionais a permanecerem na rede, apesar da remuneração ser baixa, é o compromisso. é o compromisso com essa causa, a causa da solidariedade, a causa do bem-estar social. Esse compromisso é o que nos motivou a procurar a medicina, essas pesquisas já foram feitas. O índice de desistência da profissão médica é menos de 1%. Menos de 1%. Quer dizer, nós temos um percentual elevadíssimo de pessoas que se formam porque tem um compromisso com aquela profissão, com o ser humano, com a solidariedade. Esses sentimentos que levam alguém a procurar a medicina permanecem até os últimos dias, felizmente. Agora, não é possível mais apenas o governo se valer dessa situação para manter um quadro como esse de precariedade do funcionamento do sistema. Por quê? Porque esse profissional, embora seja competente, ele precisa, para exercer a profissão dele, ter as condições necessárias para esse atendimento. O grau de improvisação hoje é algo que nos deixa muito preocupados. Porque quanto mais você improvisa, mesmo sendo um bom profissional, a possibilidade de você gerar um mau resultado é muito grande. E os tribunais estão aí para mostrar o crescimento do número de processos contra médicos por entender que aquele mau resultado tem a ver com o trabalho médico. E a gente sabe que na maioria das vezes o mau resultado tem a ver com a precariedade das condições de trabalho e não com a competência daquele profissional. Agora, se você for levar esse debate para o nível da formação, nós temos hoje um governo no Brasil que é defensor da abertura indiscriminada de cursos médicos, de escolas de medicina. Então, esse governo está comprometido com os empresários da educação, com esses que se locupletam com o curso de medicina. Porque o curso de medicina é um dos cursos cuja mensalidade é a mais alta dentro de qualquer universidade privada. E o que ocorreu no Brasil nesses últimos anos foi uma abertura avassaladora de novas escolas, 90% de escolas privadas, exatamente para alimentar esse mercado privado do ensino, sem que essas escolas passassem por uma fiscalização de saber se elas teriam condições de continuarem abertas. E nós temos hoje escolas que deixam a desejar, que não tem a estrutura, não tem um hospital agregado à sua faculdade de medicina que possa, no momento adequado aqueles alunos ingressarem num ensino já mais ligado ao paciente. Quer dizer, nós temos uma grande quantidade de escolas, hoje nós temos mais de 300 escolas médicas no Brasil, nós estamos formando hoje uma grande quantidade de profissionais sem que essa grande quantidade de profissionais formadas esteja vinculada à qualidade. Isso nos preocupa porque são profissionais que estão assumindo, estão sendo jogados no mercado, estão assumindo responsabilidades, mas nem sempre estão devidamente preparados para dar o atendimento. Agora, a culpa não é de quem é responsável por esse curso, a culpa é do governo que autorizou aquele curso a começar a funcionar, a dar aulas para formar médicos no Brasil. o papel do Estado nessa questão ela é de fundamental importância e nós não temos hoje um governo que esteja comprometido com a qualidade da formação desses profissionais. Já já visto o que está acontecendo com a UERJ, né? A UERJ, um centro de excelência, de saber, de pesquisa, etc, e que a gente está deixando escapar pelos dedos. Tantos profissionais até saindo do país, indo levar o conhecimento adquirido aqui para outros lugares. Enquanto isso, a gente vê não só essa questão do atendimento que a gente está falando aqui, mas a gente vê o retorno de doenças que já tinham sido erradicadas, né? E que de repente a gente vê isso voltando, voltando, e a gente pergunta por quê? Por que que a gente está voltando para condições de país, sei lá, aí de terceiro mundo? Retrocesso mesmo. É um retrocesso total nesse sistema todo de saúde. O governo acha que faz acordo com o mosquito. E ele acha que o mosquito vai cumprir o acordo. Não cumpre, nunca cumpriu. Esse aqui é o problema. Queridos, eu já tenho aqui para o nosso intervalo de novo, vou para o intervalo e eu queria que a gente pudesse dar uma passada. Vocês têm muito essa percepção do que que a gente tem hoje de oferta de serviço, né? Aí para o nosso, para a nossa, para a nossa população. A gente tem tantas unidades fechadas, temos ouvido falar sobre UPAs sendo fechadas, hospitais, grandes hospitais também sendo fechados. O que que a gente está ainda com, em funcionamento, capaz de dar um atendimento de qualidade para o nosso público? E eu ainda queria voltar a insistir num assunto que o senhor tocou de uma forma mais forte nele, que é essa questão do conceito de saúde, né? do conceito de saúde, a gente trabalhar na prevenção, como vocês já levantaram aqui, porque é preciso que a gente mude esse olhar, entender que quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só do hospital, do médico, do exame, disso, daquilo. A gente está falando do ensino, a gente está falando da higiene, né? a gente está falando da moradia, da atividade física, do conceito de saúde, o bem-estar físico, psicossocial. Então, essas três palavras resumem o que é a saúde. Então, é a moradia, o transporte, é a sua sobrevivência, é o emprego, a boa remuneração, tudo isso tem um significado de saúde. Quando a gente não tem essas coisas presentes, a saúde fica seriamente comprometida. Fica seriamente, abala o indivíduo, abala emocionalmente, abala, espiritualmente, abala de toda a ordem. E aí, a gente precisa de um médico, né? Precisa de um médico para poder atender. Mas eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Hoje a gente está aqui conversando sobre a saúde no Brasil, saúde no Rio de Janeiro, no nosso país como um todo, na verdade, né? Muitas vezes, a gente, eu particularmente, nem gosto de falar algumas pautas que elas parece que tiram a nossa motivação, né? A gente começa a conversar, parece que não tem luz no fim do túnel e eu sempre gosto de pautas que elas possam traçar aí um caminho e permitir que a gente veja o futuro com mais esperança. Mas, não dá para fugir, não. A gente tem que falar, sim, sobre as situações críticas e tem que falar como que a gente pode achar esse caminho do futuro, né? Esse caminho da esperança é porque o caminho existe. O nosso país, ele tem total condição de sair da crise, da gente retomar aí um país saudável com um sistema de saúde também saudável, com certeza. O senhor queria fazer... O sistema de saúde implantado em 88, sistema único de saúde, uma das coisas que ele preconiza é a participação do controle social, quer dizer, a sociedade civil organizada, ela tem o direito e, de uma certa forma, a obrigação de exercer também um controle sobre o que está sendo feito. E o que a gente percebe é que a questão política, o jogo político que se faz em termos de esconder informações, eu já presenciei situações em que um gestor, na hora de que alguém tinha preparado uma apresentação para ser feita, não, isso aqui não pode ser mostrado. Ou seja, como é que vai haver um controle social se aquela informação de que o dado está ruim, que o indicador não é bom, se não aparece? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante uns três anos para aumentar um pouquinho a minha renda, que eu tinha dois filhos em escolas privadas e o que eu ganhava não dava. Então, eu tive que fazer plantão de 24 horas no sábado. Inicialmente no SAMU e depois numa coisa chamada aqui no Rio de Janeiro de Central Estadual de Regulação de Vagas. A parte que nos cabia, o meu grupo, era de conseguir colocar pacientes em leitos de CTI. Então, um profissional numa determinada unidade ligava para a central ou mandava uma mensagem com fax e dizia assim, eu tenho pacientes em tais e tais situações e ele requer tratamento de terapia intensiva. Nós tínhamos que encontrar vaga para esse paciente e eu vou depois passar para o Jorge a conclusão disso. O que começou a acontecer? A gente chegava no plantão com 100 pedidos de internação em CTI e saímos do plantão com 120, sendo que muitas vezes a gente passava todo um plantão sem conseguir internar paciente nenhum. E aí surgia a tal judicialização da medicina. A gente começava a receber oficiais de justiça diuturnamente, às vezes três horas da manhã, chegava o oficial com mandado de intimação, nos intimando a colocar um determinado paciente num leito de terapia intensiva que a gente não dispunha. E o que que acontecia muitas vezes? Colegas nossos iam parar na delegacia acusados de não terem cumprido a ordem do juiz. De tanto que isso aconteceu, houve um momento que eu procurei o sindicato dos médicos, que o Jorge hoje é presidente da Federação Nacional dos Médicos, mas ele era o presidente do sindicato dos médicos do Rio de Janeiro. Levei a ele a essa situação, nós não temos leitos para colocar pacientes de CTI e o juiz está mandando nos prender. E aí, o Jorge achou melhor a gente chamar também o presidente do Conselho Regional de Medicina e fomos, e você podia dar o desfecho disso, ao tribunal, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para que os médicos não fossem presos por não conseguir internar um paciente. Presos por não cumprirem uma ordem judicial que era incumprível, completamente incumprível. Só se o juiz tirasse um paciente e a gente fizesse o outro. E a gente, eu quero ouvir o desfecho, mas a gente sabe também, e hoje todo mundo sabe disso, que essa fila para internação, para exames, isso aí parece um corredor da morte, né? É um negócio assim, horroroso, porque você cai nessa fila, talvez, realmente... Esse sistema de regulação de leitos, isso aí é um blefe. Na verdade, isso não funciona. O Alexandre está falando do leito de terapia intensiva, nós não precisamos ser especialistas no assunto para concluir que se ele começa um plantão com 100 pedidos de vaga e termina com 120, é evidente que uma parcela, a grande maioria ficou sem conseguir o leito de terapia intensiva. E o que acontece com um paciente que precisa de um leito de terapia intensiva e não consegue? Ele pode evoluir e melhorar, isso pode ocorrer, estatisticamente um número pequeno, mas a grande maioria evolui para piorar, né? Ou piora ou morre. Então, o sistema é um sistema, como eu disse já no início, é um sistema genocida, porque acaba contribuindo para a morte desses pacientes. Agora, como é o último bloco e eu tenho a preocupação como você também tem de achar que o que nós estamos falando aqui bota as pessoas para baixo, nós temos que dizer o seguinte, a nossa função aqui é trazer essas informações para que o telespectador tomando ciência dos fatos e o Alexandre já trouxe um outro ingrediente aqui, que é a possibilidade das pessoas participarem do debate sobre a saúde pública lá nos conselhos de saúde, existem os conselhos distritais, municipais e os conselhos estaduais. Em todo o Brasil existe esse sistema e lá, metade da composição daquele conselho é de usuários do SUS. Então, a grande maioria das pessoas que participam desse chamado controle social são as pessoas que usam o sistema Único de Saúde. Então, eles podem, numa votação, ganharem todas essas votações porque a maioria, 50% são usuários. Então, nós temos que sair desse programa com uma visão otimista, quer dizer, nós estamos discutindo uma crise grave, mas a luz do fim do túnel está diretamente proporcional à nossa participação. e a nossa participação pode ocorrer dentro desses controles, desses conselhos de saúde, ou pode também viabilizar a nossa participação na busca, junto aos nossos parlamentares que estão no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Verdes, cobrar dessa turma que nós elegemos o compromisso com a saúde, cobrar do governador, cobrar do prefeito, do presidente da República. A saúde não pode ser algo que seja a barganha política do deputado, do vereador, para facilitar o seu atendimento. Aquilo tem que ser uma obrigação do Estado. O Estado tem que estar preparado para fornecer ao cidadão aquilo que é o mais importante, que, aliás, é o bem maior tutelado pela Constituição Federal, é a vida. Então, a vida está junto com a saúde. Então, é algo que tem que representar para a gente motivo de estarmos unidos com o objetivo de melhorar o sistema que hoje vai mal das pernas. Agora, ele vai mal das pernas não é porque o sistema é ruim. O sistema é ruim, não. O sistema vive hoje a consequência da omissão do poder público, da negligência do poder público. Então, o sistema hoje não está funcionando de maneira adequada não é porque ele é ruim, é porque não deram a esse sistema as condições necessárias para o seu bom funcionamento. Jorge, é bom a gente lembrar que você mencionou o Parlamento, o Congresso Nacional, mas pode vir, a gente pode trazer para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Com certeza. Boa parte dos representantes da saúde nessas câmaras, eles representam interesses privados. São donos de hospitais, presidentes de federações de material médico, de, enfim, de hospitais privados. E não estão lá necessariamente defendendo o SUS. Esse é um ponto da maior importância. A gente está aí ano que vem, é um ano de eleições também, e a gente não tem como, a gente tem que conseguir pensar em quem a gente coloca como nossos representantes para poder mudar essa situação. Fazer com que os nossos representantes olhem para a população. Cada um de nós, inclusive, Olhem e ouçam. E ouçam. E cada um de nós tem que começar a deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, porque a gente fica também muito satisfeito quando o nosso representante atende uma demanda nossa. Eu fui atendido, está tudo muito bem. Não importa se os outros não serão. A gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar para um sistema que funcione de verdade para todos. E isso não é um discurso aqui de poliana, disso ou daquilo. É um discurso real. Só vai ser bom se funcionar para todos. Exatamente. Se todos nós tivermos as mesmas oportunidades. Eu estava vindo para cá, para o estúdio da TV Boas Novas, eu vim do rádio. E o rádio estava fazendo uma matéria sobre um dos hospitais aqui federais do Rio de Janeiro, aqui do lado da gente, o Hospital Federal Cardoso Fontes. E o que estava em tema, em pauta, era a falta de medicamento para quimioterapia. Ou seja, o sujeito começa a fazer uma quimioterapia para tratar um câncer e no meio do tratamento o medicamento se esvai e não tem mais como dar continuidade com os mesmos medicamentos. Então, quer dizer, não é só na questão da oferta de leitos, da falta de promoção da saúde, da falta de prevenção. É um contexto realmente amplo que tinha que ser discutido mais amplamente com a população. Inclusive, eu fico pensando porque muitas vezes assim a gente fala e aqui no Cabeça Pra Cima a gente trata muito disso, a importância da prevenção de você identificar uma doença mais cedo, o câncer, por exemplo, quanto mais cedo você identifica, trata, pneumonia, tuberculose, o câncer, vamos nesse. Mas a nossa população... Quanto mais cedo, só para a gente identificar, maior a chance de cuidar dessa pessoa. Só que hoje a gente vai, vai fazer, vai marcar um exame e isso agora não está mais limitado ao serviço público, inclusive os planos de saúde, aí você tem 30, 60 dias para fazer um exame. Meu Deus! Quer dizer, esse tempo já... A população, ela está ciente do que ela deve fazer. Na maioria das vezes ela sabe o que deve fazer. Ela, quando tem um caroço no pescoço, ela sabe que tem que ir ao médico mostrar aquele caroço. Só que, como você mesmo disse, quando ela vai marcar a consulta, não tem consulta. A consulta é para não ser daqui a quanto tempo. O primeiro médico examina, é, tem que fazer a biópsia. Aí, para marcar a biópsia, é mais não sei quanto tempo. Aí vem o resultado da biópsia, é mais não sei quanto tempo. Quer dizer, quando você chega à conclusão de que aquilo ali é um câncer, já passou da hora do tratamento, de cuidar. Então, esses pacientes que sucumbem diante da crise, eu insisto nessa tese. Nós estamos vivendo um processo genocida. O criminoso é conhecido, mas o criminoso está impune e a gente tem que acabar com essa impunidade. A gente não tem só valor à lava-jata. A lava-jata é muito importante. Agora, nós temos que cuidar também dos crimes que são cometidos na área da saúde pública. Esses crimes diários, esses assassinatos diários que ocorrem em decorrência da crise da saúde pública. Essa população que está morrendo, nós temos que responsabilizar as nossas autoridades. Um ministro que vem a público e diz que os médicos fingem que trabalham ou vem a público e diz que as pessoas vão ao SUS fingindo que estão doentes, esse ministro não é para ser ministro. Esse ministro é para ter uma outra função, talvez num programa cômico da televisão. Mas o papel do ministro não é esse papel que esse senhor hoje desempenha à frente do Ministério da Saúde. Então, pessoas como essa, nós temos que alijar da vida pública. Esses estão dando um péssimo exemplo, estão contribuindo para agravar mais ainda a condição de saúde da nossa população. E eu espero que nesse programa que a cabeça é para cima, que as nossas ações também sejam para cima. Para a gente partir para cima dessas pessoas, para que essas pessoas, principalmente as nossas autoridades, revertam esse quadro de mazelas que tem ocupado lamentavelmente há um longo tempo a saúde pública no Brasil. É verdade. E cada um de nós que fica de cabeça para cima tem essa postura de poder militar, de poder se fazer presente, de poder brigar por seus direitos. Por isso que a gente aqui é um programa de reflexão. A gente não tem a intenção de esgotar nenhum tipo de assunto, mas a gente tem a intenção sim, forte, de provocar o nosso telespectador no sentido da cidadania, no sentido da humanidade, no sentido de que sejamos cada dia pessoas melhores e que consideremos nosso próximo também com pessoas que merecem atenção do nosso governo. O nosso ex-presidente quando ficou doente foi para um hospital particular, o governador atual quando ficou doente aqui também foi para um hospital particular, depois foi para um spa onde ele pagou fortuna para ficar lá. Ele pode pagar. Tá bom, aí ele vai dizer não foi com dinheiro público, foi com meu dinheiro. Ele tem dinheiro para isso, mas a população no geral não tem não. É disso que a gente está falando. É disso aí. Vamos para o intervalo. Voltamos já. Isso aí, queridos. Muito bom a gente poder conversar, conversar com vocês numa reflexão crítica sobre o que está acontecendo com a saúde no nosso país. Efetivamente, embora seja um direito de cidadão, saúde hoje claramente não é uma prioridade do nosso governo. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu queria deixar esse tempo final para comentários e recado final de vocês para o nosso telespectador. Eu só recomendaria que a nossa ação mais importante além de protestar é saber votar. Então, ano que vem nós vamos ter anos de eleição. Então, nós precisamos eleger pessoas que estejam comprometidas com a pauta desse programa. Nós não podemos mais cair na fraude eleitoral, no estelionato eleitoral de votar em pessoas que dizem que vão assumir a saúde pública, melhorar a saúde pública e depois de eleitos eles abandonam essa ideia. É bom sempre a gente olhar para a vida política de cada um que se habilita porque ali você vai descobrir a verdadeira prática dessa pessoa. Então, o programa de hoje é um programa que trouxe informações importantes para conscientizar as pessoas, para aumentar o grau de consciência das pessoas, mas essa consciência mais elevada ela tem que se traduzir em ações que possam efetivamente mudar essa realidade. E eu entendo que as eleições do ano que vem serão um momento importante da vida nacional onde as pessoas terão oportunidade de definir novos caminhos para o nosso país. Sabe, doutor Darze, a gente está sempre pensando no ano que vem mas a gente está nesse momento diante de uma tremenda armadilha em relação ao ano que vem que aí é esse novo pacote de mudança político-partidária do sistema dos partidos que pode colocar a gente numa situação muito mais distante dessa possibilidade de eleger os nossos representantes mais diretos e a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Doutor Alexandre. Primeiro agradecer Boas Novas por se manter nessa linha de apoiar a saúde pública brasileira e dizer assim quase que convocar a nossa comunidade a participar da discussão participar onde houver um fórum que a gente possa discutir a questão da saúde pública os conselhos de saúde mas mais a nível comunitário também as próprias associações levar isso como uma como uma reivindicação clara de uma determinada comunidade e a gente tentar reverter esses indicadores que evidentemente não são bons mas que já foram e podem voltar a ser quer dizer o financiamento da saúde precisa aumentar mas a gestão da saúde igualmente precisa aumentar porque senão a gente aumenta a entrada de recursos e a saúde continua jogando dinheiro fora exatamente continua jogando dinheiro fora eu acho que as duas coisas tem que correr junto com o controle social concordo plenamente a questão não é só dinheiro a questão não é só dinheiro mais uma vez muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês obrigada a você também e é isso aí gente não tem jeito nós fazemos parte do processo de mudança da nossa vida do nosso estado vamos pela ordem da nossa vida do nosso município do nosso estado e do nosso país não tem jeito então vamos fazer alguma coisa vamos fazer o que está ao nosso alcance muitíssimo obrigada pela sua companhia também terminamos o programa com a Bruna Olli cantando pra gente paz hoje eu quero expressar a ti o que eu sinto no meu ser sobre a tua Deus por tudo que eu alcancei em ti mesmo sabendo que não sou merecedor procurei encontrar o melhor em mim pra te dar como oferta agradável descobri que o meu tudo é menor do que te ter em mim Senhor quanto mais eu recebo percebo então que de ti eu sou mais dependente sempre em ti mude tente mudar cabeça pra cima eu sou mais dependente eu sou mais dependente Obrigado.